O chefe da Missão de Paz Conjunta para Darfur disse durante coletiva de imprensa realizada em Cartoon, capital do país, que o combate entre as forças governamentais e grupos armados diminuiu consideravelmente nos últimos meses. No entanto, o sofrimento das pessoas deslocadas internamente é agravado pela reduzida presença de agentes humanitários. O representante informou que a continuação da missão, aprovada em 2007 com o objetivo de proteger os civis e de implementar o Acordo de Paz de Darfur, será capaz de melhorar servir e apoiar a população na busca pela paz e prosperidade. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.